8 jogadores teriam que nos fazer em 90 e tu tivesses cansado ou não a questão do esforço teria que ser outra que vir a saída do adversário como tu sabes no futsal qualquer que seja a reposição de bola o jogador tem 4 segundos para repor a bola seja um lançamento lateral seja um lançamento de Alisa é pelo chão é um lançamento de Alisa é um lançamento lateral e tens 4 segundos para fazer essa reposição e ela tem de ser exatamente no local mais metro, menos metro tem de ser no local onde a bola se un no caso dos 4 vezes anilaterales e está feito mais um jogador é aqui, é ali e eles têm 4 segundos para repor não tem de estar a... assim como nos lançamentos de Alisa assim como na posse-bola de Alisa aliás olha, no futebol sempre que há um lançamento lateral o jogador faz sempre aquela coisa que é vai buscar a camisa para lavar a bola é verdade é verdade se eles tivessem 4 segundos não lavavam a bola não lavavam a bola nenhuma porque cada vez que esgotarem o tempo e o árbitro marcaram o contrário eles vão deixar de lavar a bola e vão deixar de apontar será que e vai para um outro e tem um campeonato e tem um campeonato e tem um campeonato inglese e tem um campeonato inglese mas as outras encavalitadas e hoje até porque nós temos cargo no futebol acho que vive mesmo daquilo que nesta primeira parte e as 17 segundos do intervalo Benfica 3 a lutar e a... e a... a competir de maneira que a evolução... a nossa evolução isto só nos faz evoluir haver mais competitividade a Benfica a trabalhar melhor e a evoluir não consigo despertinar se é de Fifó ou Janice Silva porque Janice Silva pode ter confirmado o golo já com a bola dentro da baliza mas penso que é mesmo de Fifó porque a Ana Catarina fica liberada à Fifó com intenção nos níveis máximos da equipa do Benfica é que depois... o jogador tem que estar preparado para eu mudar isso mas depois não posso ir ao H3 do Colombo porque posso levar uma chinada de um sander do Sporting ao Benfica e que grande combinação que grande combinação e é também por isso que Janice Silva é não marcadora do Benfica mas não acho que seja duro porque parece que não houvesse essa dureza que combinação que passe de Fifó com de Poste e... gastou Janice Silva em gostar se quiser Manita para a equipa do Benfica mais dois rivais ou um treinador quando vai com o Flasco e perde Inês Fernandes um treinador vai para o Flasco perdeu o que normalmente ele diz Inês Fernandes é sempre a mesma coisa perdeu porque não foi eficaz perdeu por erros individuais porque... Inês Fernandes o árbitro o árbitro vimos uma estratégia bem montada mas... então bora então pera bora fazer isso agora eu sou o entrevistador e vais ter que me responder eu perdi e eu perdi fizemos um mau resultado não estávamos a contar com ele recuperação de Janice Silva e a bola acaba mesmo por entrar foi melhor o treinador foi melhor porque preparou a equipa de maneira a contrariar-nos na Marisa Amorim acaba por entrar temos feito pareceu um autogol de Marisa Amorim temos tido algumas oportunidades provavelmente mas foram contrariadas e bem pela estratégia que o treinador de Marisa Amorim